Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Ah, 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 yeah Vou que nem flecha, vou que nem vulcão O furacão que foi lançado ao mar Alto talento, tua vontade Ó divindade, vem mostrar o céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão O furacão que foi lançado ao mar Alto talento, tua vontade Ó divindade, vem mostrar o céu Quero ir com você pra Neirio E Floripa não pode esperar Vou fazer figote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra Neirio E Floripa não pode esperar Vou fazer figote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Vou que nem flecha, vou que nem vulcão O furacão que foi lançado ao mar Alto talento, tua bondade Ó divindade, vem mostrar o céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão O furacão que foi lançado ao mar Alto talento, tua bondade Ó divindade, vem mostrar o céu Quero ir com você pra Neirio E Floripa não pode esperar Vou fazer figote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra Neirio E Floripa não pode esperar Vou fazer figote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Amor e não pode esperar Vamos para se começar Eu vou fazer figote no Brasil Eu vou fazer figote no Brasil Eu vou fazer figote no Brasil Tem baker voces na casa E você tem recolvidade Tem Around Unde Vamos para a alma, Observando você já Eu vou fazer ngày Música Todos os dias quando acordou Não tenho mais o tempo que passou Nós temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias, dias antes de dormir Eu nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais forte que este sangue amado E não seriam E selvagem Selvagem E eu já soube essa manhã Tão cinza A tempestade A tempestade Que enxerga a dor Dos seus olhos Castanhos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Se já estamos Distantes Distantes De tudo Ave Temos nosso Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesar Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém perdeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Viva Legião Bana! Viva Legião Bana! Viva Renato Russo! Viva Legião Bana! Viva Legião Bana! Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio Pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer A volta que me faz você De olhos fechados Eu tento esconder a dor Agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque eu estou com você Sinto meu mundo acabar Bater com o chão Sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volta o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o meio De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados Eu tento enganar Eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em uma outra direção Em uma outra direção Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Bater com o chão Sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você Sinto meu mundo acabar Bater com o chão Sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Legenda Adriana Zanotto